Oi gente, oi as meninas, oi os meninos, cês tá boa, cês tá bom, a paz de Deus, hoje é quarta-feira de o que filho? De flores. Dia de flores! E é dia da semana, dia do mês, dia 13, né? De março. Bom gente, falando em março, passou aí o dia internacional da mulher, que loucura gente que foi. Foi assim, o ano mais, todos os anos que eu já tive, cada ano vem aumentando mais, foi tanta, tanta, olha, sem comentário né Fih? Que loucura, ninguém comeu, ninguém tomava água, o dia inteiro ó. Ninguém no banheiro, uma loucura, uma loucura, uma loucura gente. E pra vocês, comenta aqui pra mim, foi bom, foi maravilhoso, como foi pra gente né filho? E pra quem tá chegando agora gente, pra quem né, meu nome é Vanilda, me apresentar pra vocês, meu nome é Vanilda, eu tenho esse canal, vai fazer 5 anos agora em abril. Muita aula boa de floricultura, abraça aqui com nós. E hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer um buquê no cone cristal, muito prático de fazer, que inclusive foi sucesso no dia internacional da mulher. Né filho? Muito prático gente, muito... Você vendeu todos filho? Todos que eu deixei pronto, ele o que? Vendeu, esse menino é bom, pensa no menino, bom vendedor hein? Você herdou quem hein Fih? Ah é, você parece com a mamãe pra poder vender. Bom gente, então eu vou ensinar vocês a fazer esse buquê bem prático aí. Já a ideia é que vai servir pro dia das mamães, tá? Vou falar pra vocês onde vocês podem também comprar. Então antes de começar a aula, ah, vou falar mais uma coisa. Que nós já somos 50 mil meninas e meninos, gratidão a todos que estão aqui me acompanhando, prestigiando o meu trabalho. Vai sair o bolo de 50 mil né filho? Vai, tem que sair. Você tá doido esperando esse bolo, um bolo maravilhoso. Vou fazer lá na Pequena Grande Bença, convidar aí umas amigas, uns amigos aí, clientes lá, vizinhos lá. Vamos lá comer um bolinho, tá bom gente? Já estão convidados. Vou ver se eu consigo fazer domingo agora né? E hoje gente, esse vídeo só vai sair porque eu fiquei chateada que eu não ia conseguir gravar. Já há mais de 6 horas da tarde, tinha chegado de uma entrega. E aí eu fiquei chateada porque eu já tinha me arrumado e aí surgiu entrega e umas coisas e vai o porro o dia inteiro. Mas e meu filho falou, não mamãe, vamos lá embaixo, eu vou te gravar, vamos lá. Né meu rei? É, tem que sair o vídeozinho aí. Então gente, isso serve pra uma, uma que sirva pra vocês. Às vezes quando a gente está desanimado, acha que não vai conseguir mais fazer uma coisa. Então se anime-se, tá na Bíblia, tente bom ânimo. Porque Deus ele vai e quando a gente pensa que a gente não aguenta mais, ele ainda segura na nossa mão e fala, Vai filha, vai filho, que eu vou te ajudar. E a gente consegue, né não? Vamos a nossa oração rapidinho antes da aula. Querido Pai amado, estamos aqui na sua presença, Pai, mais uma vez, pra mais uma aula, Pai, pra nossos meninos, nossos meninos que aqui nos seguem. Estamos aqui presentes nessa aula, Senhor, para pedir o Senhor sempre força, como eu acabei de falar. Tem momentos que achamos que não vamos conseguir, que estamos sem forças, que não demos mais conta, né? Que a gente não vai dar conta, e aí o Senhor vem, segura na nossa mão e dá força pra gente continuar. Mesmo no finalzinho ali das forças que a gente pensa que a gente não vai mais aguentar. E o Senhor nos honra, dando a gente força pra continuar. Então se tem alguém aqui, Senhor, que está com desânimo, acha que está sem forças pra continuar, eu sei muito bem. E o Senhor sabe muito bem, Pai, em primeiro lugar, conhece os nossos corações, conhece cada um de nós, que no momento que a gente pensa que não vai dar mais certo, que a gente não tem mais força pra continuar, o Senhor vem e nos fortalece, e faz a gente ir. Vai mais um pouquinho, vai mais um pouquinho, gente, vai mais um pouquinho, que o Senhor é grande e poderoso pra nos ajudar, pra nos fazer acreditar que vai dar certo, e isso vai dar certo, tá bom, gente? Que Deus abençoe cada um de nós, pra honra e glória do Senhor Jesus, que vive eternamente, amém. Então, gente, eu vou fazer esse buquê aqui, muito prático, ele é prático também de armazenar, você coloca assim as flores, você faz um encaixe, aqui eu vou criar um ramalhete, a francesa, prático, 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 já ensinando vocês a usar um mimo, usar assim um chocolate, pode ser um bichinho de pelúcia assim, pode ser assim, um mimozinho, pode usar um balãozinho também, tá, gente? E assim, o que vai nele é muito prático e fica muito lindo. Eu vendi ele no dia das mães, só com a, da mulher, só com as rosas, e usei também um, e vendi também com a gipsofila, tá? Então eu vou fazer com gipsofila pra vocês, usando o mimo aqui do chocolate, e usando o mimo do chocolate e usando o bichinho de pelúcia, tá bom, gente? Então assim, até a medida, eu vou deixar o valor também que vocês podem estar vendendo, e vou deixar também o link da onde vocês podem estar comprando, que é da Florema, o embalagem desse produto, e eles mandam pra todo o Brasil, tá, gente? Eles estão com a promoção, frete grátis pra todo o Brasil, e usando o meu cupom VANILDA10, vocês ainda tem 10% de desconto. Olha só, eu vou usar uma régua, que é pra me mostrar pra vocês. Gente, tem uma régua na floricultura, porque às vezes a gente precisa, viu? A régua é importante você ter, pra você ajudar aí nos seus buquês, nas suas coisas, tá? Olha só, primeiro eu vou pegar um palito de churrasco também, que eu vou precisar só pra colocar o bichinho. Olha só, gente, vamos lá. Vamos começando a colocar 3 rosas, e assim, gente, esse buquê, o legal dele, é que você pode usar rosa curta. A rosa curta é mais barata do que a rosa longa. Então se você tiver a rosa curta, dá pra fazer esse buquê. Então você vai colocar primeiro 3 rosas aqui, ó. Aí você vai encaixar o bichinho de pelúcia aqui, e quando você encaixar esse bichinho, você pode já amarrar ele aqui, ó. Que é pra poder ficar bem firminho. Pra ficar bem firminho aqui, certinho aqui as 3 primeiras rosas, tá? Então aqui está nossas 3 primeiras rosas, pra continuar a gente fazendo aqui o ramalhete. Aí depois eu vou tirar as rosas e vou encaixar o ferreiro, pra vocês verem como que fica lindo também, tá bom, gente? Então você vai fazer assim, de um lado, aqui do outro lado. Gente, é muito facinho de fazer esse buquê. Né, fi? Sim. Até você já aprendeu a fazer, né, rei? Aí você vai aqui, ó. Bota, vou deixar essa rosa pra pôr aqui na frente, que ela tá bem grande. Outra aqui do ladinho, ó. Outra aqui do ladinho, tá? Um aqui do lado. Vamos deixar essa maior aqui no meio. Um aqui. E um aqui, tá bom? Tá vendo, gente, ó? Então você vai fazer um ramalhete à francesa, pra poder encaixar no cone. Olha que coisa linda. Aí sim, vamos colocar a gipsofila? Vamos colocar a gipsofila. Então assim, primeira ideia. Fazer com o bichinho. A gente vai cortar e vamos colocar. Depois eu vou tirar o bichinho, e vou colocar o ferreiro, pra vocês verem como é que fica, ó. Agora eu vou colocar a gipsofila. Aí pra você não se confundir, já amarra. Faz assim, ó. Já amarra até aqui o processo, ó. Então aqui, gente, ó. Já separei aqui a gipsofila que a gente vai usar. A gente vai usar, ó. Essa aqui assim, ó. Lembrando que a gipsofila tem que estar sempre no tamanho, pra pessoa receber o buquê, e tá colocando no vaso, tá, gente? Vamos colocar essa aqui, e vamos colocar essa aqui. Tirar esse fiozinho, e vamos colocar essa aqui, ó. Porque aí, gente, vai dar um tchan, né, a gipsofila? A mesma coisa, eu vou colocar aqui, ó. E vou colocar aqui. E por último, ó. Eu vou colocar uma aqui, certo? Então, está aqui minha gipsofila, arrumadinha. O que é que eu vou fazer agora? De novo, vou amarrar. Então aqui, gente, temos um ramalhete, que dá também pra você estar usando esse ramalhete na forma de embalagem de papel normal, tá? Fica a dica. Então esse aqui, a gente já foi, eu já criei esse ramalhete. Inclusive, eu até mostrei um vídeo dele, eu com ele na mão, no meu Insta, Vanilda Flores e Sabores. Segue lá, gente. Segue lá, gente. Segue lá, gente. Vanilda Flores e Sabores. Às vezes eu dou dica lá nos stories, quando eu tenho tempo, que às vezes é muita correria, mas estou sempre nos stories, mostrando um pouco do meu dia a dia. Então, bora lá, ó. Vamos cortar aqui agora. E aí, a gente vai falar a medida certinha, que vai ficar o encaixe certinho dentro do cone. Mas antes disso, tem aqui um laço borboleta, que inclusive eu já ensinei, tem um vídeo ali no canal, que eu já ensinei a fazer laço borboleta. Você vai amarrar ele aqui, ó. Pode ser um laço de cetim, o outro eu fiz com um laço de cetim vermelho. Tá bom, gente? Mas aí, esse aqui, um laço assim de floricultura, esses laços que a gente usa em floricultura, ele fica mais em conta. Então eu recomendo. Gente, lembrando aí, já vou encaixar ele aqui dentro. Lembrando aí pra vocês que o meu curso de buquês pra iniciante tá maravilhoso, tá, gente? Desde o nascer do primeiro buquê até o mais avançado. Ainda tem o curso de tráfego pago de floricultura pra vocês aprenderem a anunciar, pra vocês que vendem online. Então é muito bom. Fica a dica, o link vai estar aí na descrição. Tá chegando o dia das mamães, vai vender muito buquê. Campeã de venda no dia da mulher. Foi o quê? Buquê, não preciso nem falar. Foi uma loucura. Buquê, 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 buquê. Gente, agora que é o pulo do gato, ó. Você vai encaixar aqui, ó. Então aqui eu vou, eu vou passar essa medida pra vocês. É, ainda não dá. Eu vou ter que cortar mais um pouquinho, tá? Vou cortar mais um pouquinho pra poder encaixar. Então aqui, gente, vou colocando novamente aqui no cone, só pra deixar bem explicadinho aqui pra vocês. O tamanho aqui desses caules, o tamanho da rosa, daqui aqui dentro do cone, dá 47 centímetros, tá? Eu já medi. E o laço, eu só levantei ele mais um pouquinho pra cima aqui, que fica mais bonitinho, encaixadinho. Olha só, daria pra fazer uma embalagem, fica lindo. E também, pra usar aqui, olha só a praticidade, você só coloca aqui, ó, encaixa, tá? Esse, você faz isso aqui, ó, que ele desce, ó. Olha como é que o caule deu certinho aqui no final, tá vendo? Olha que fofo que ficou. Então aqui, essa opção, você pode, se você quiser arrumar o lacinho, você consegue também, tá? Enfia a mão aqui com jeitinho, pra arrumar a ponta do laço, tá? Tem um jeitinho aqui pra mexer também. Ó, dá pra arrumar. O laço de cetim também fica lindo. Então aqui, gente, ficou pronto o nosso buquê. O tamanho do bico dele tá aqui, ó. Então esse tamanho é aquele famoso buquê, a francesa, que aí você dá pra jogar, é, dá pra jogar, dá pra, pra segurar assim, ó. E agora, vamos deixar uma opção de vocês colocarem um bichinho de pelúcia, um, um coraçãozinho também, que esse aqui ficou um buquê mais que romântico, né? Meio romântico, ó. Pode colocar aqui, você encaixa num lugarzinho que vocês achar que fica legal, ó. E, ah, tem um outro negocinho que eu vou finalizar ele também, que eu adoro, ó. Isso aqui é uma ideia, tá, gente? Do coraçãozinho. Se vocês não quiserem, é, colocar, não tem problema. Pode colocar aqui, ó. Tá vendo? Aí, tem outra coisa que eu tô usando, que ficou uma gracinha, é, você colocar esse espinguinho aqui nesse buraquinho, ó. Vocês concordam se você colocar fita aqui no, no, aqui laço aqui, vai roubar a beleza, porque a gente tem que deixar o buquê, esse cone, é, esse aqui é cone cristal, que chama. É, cone buquê, né, cristal. Aí, você coloca aqui, ó, dois pinguinhos nesse buraquinho dele aqui. É, se você achar que no colo, você pode pingar com uma colinha quente, na, na, no coisinha, mas ele segura, ó. E olha só que foco-fura que ficou. É, então, vamos fazer assim, o, o, o balãozinho, só pra vocês verem. Aí, aqui, depois que você colocar, se você achar, é, que convém você, tipo, ficar muitas pontas de ipsofila, você vai e dá uma, uma, uma cortadinha. Igual corta cabelo, né, fi? E aí, dá uma paradinha, ó. E é isso, gente, ó, você arruma aqui, dá uma ajeitadinha, tá ali coisa, coisa e tal, né? E aí, olha só que fofura que ficou esse, esse cone cristal. Muito prático, você só encaixa aqui, ó, no armazenamento. O cliente chegava, a gente vendeu assim, né, fi? Vendeu pro ferreiro, vendeu de todas as formas. Aí agora, vou mostrar pra vocês, vou só encaixar o ferreiro aqui, pra vocês verem como que fica bem também, tá? E aqui, gente, se vocês quiserem usar o ferreiro, o 4, né, o T4, você só coloca aqui, ó, no palitinho, que nem eu já ensinei, palito de churrasco, e aí você só encaixa ele aqui, que também dá perfeito. Vendi também assim, foi sucesso, ó, com o ferreirinho aqui, quadradinho, olha só que fofura, ó, agora de novo, só encaixar aqui dentro. Tcharam, 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 e aí, gente, com qual vocês gostaram mais, esse lindo ramalhete, a francesa, nesse cone, gente, vocês também podem usar só 10 rosas, tá? Se vocês usar 10, vocês vão diminuir essas duas, e daí ele vai ficar assim, tá? Mas eu achei que com 12 ficou perfeito o tamanho, usou todo o cone, olha só, usou todo o cone, então assim, ficou perfeito, tá bom, gente? Novidade, então imagina, as pessoas, né, vão ganhando de presente no dia das mamães, sai tudo assim carregando, é prático de carregar, e aqui, ó, o ferreirinho aqui, fica perfeito também. Vocês gostaram, gente? Fala pra mim aí, nos comentários, qual que vocês gostaram mais, agora a gente ainda vai correr pra vocês editarem esse vídeo, né, meu rei? Porque já são o quê? Mais de 8 horas da noite? Mais de 9. Meu Deus do céu, mas, obrigada, filho, por ter dado força pra mamãe, conseguir gravar depois de um dia bem corrido, e eu espero que vocês gostam, tá, gente? Deixa um like aí pra ajudar nós, que a gente faz todo o esforço aqui pra, pra, pra poder ajudar vocês, né, rei? É. E é isso aí, agora é rumo aos 100 mil inscritos, com a fé em Deus, né, 50, meia, nós já meiamos aos 100, agora é, seguindo em frente, beijão, pra todo mundo, fica com Deus, ah, valor de custo, eu vou falar aqui, valor de custo, de venda, valor de venda, gente, é, aqui vocês viram, é pouquíssima coisa que usa, é apenas rosas, como é rosa curta, é mais barata, é, você pode vender, se a rosa de suas for mais em conta, eu vendi por 150, pode vender de 150 a 170, tá, como vou usar rosa curta, é só as rosas, um pouquinho de gipsofila, se você não quiser a gipsofila, não precisa, então fica a dica aí, uns 150 reais, com o ferreiro, é, ou a mini pelúcia, tá bom? Esse é o preço de venda, beleza gente? Fica todo mundo com Deus, tchau, 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 abraço aqui com nós, né, rei? Sim. Tchau, tchau gente! Tchau, tchau gente!